E aí, galera! Saudade? Eu tava. Depois do rodeio, eu simplesmente tive que parar a produção de vídeo, eu tinha um curso pra fazer, então eu fui pra Florianópolis com a família. O curso era tardinha à noite e durante o dia, lógico, que a gente faz aquilo que qualquer pessoa faz em Santa Catarina, turisteia. Então, eu não podia ser diferente, dei uma turistada legal, e trouxe algumas coisas interessantes de lá. Por exemplo, um vídeo de mergulho, onde tem uma filmagem da ilha de Mata Fome, que ela é praticamente uma ilha, assim, caribenha. Ele é... pá! Que ilha! Que lugar lindo! E isso tá coisa de dois quilômetros do litoral de Inglês, da Praia de Ingleses. E é a ilha muito bonita lá. Eu mergulhei, eu mergulhei no meio de um cardume de tainha. Cara, ficou muito, muito legal as imagens submarinas. Tá? Eu, infelizmente, eu tenho uma câmera chinelona, que eu... Assim, ela não é ruim, mas ela podia ser bem melhor. Tá? Eu tô melhorando o equipamento, só que, boa, youtuber nenê, né? A gente é um youtuberzinho, pequenininho, assim, a gente não tá nem com mil inscritos, porque você não ajuda, tu não tá dando a tua mão. Vai lá, se inscreve nesse canal aí de uma vez. Pô, é só clicar ali naquela bolinha amarela com verde. Agora não é só amarela, eu fiz em duas cores, que é pra poder facilitar a vida. Se inscreve no canal, dá uma mão pra gente, clica nos likes, ativa o sininho, e dá uma mão pra galera aí, né? Pô, youtuber vacariano, gente. Qual é que é? Dá uma mão. Se inscreve. Tá ali, ó. Clica ali. Se inscreve ali, ó. Ó, tá? Não se inscreveu ainda? Não vai se inscrever? Tá, tudo bem. Fazer o quê? A hora que eu postar o vídeo, talvez tu assista aí. Tô brincando, cara. É bem de boa. Obrigado pelo apoio. Tá valendo. Tá? Eu... Assim, tô gostando muito de fazer isso. Tem, assim, um lado positivo da galera aí. Tá curtindo muito, tá? Tá mandando, né? Parabéns. Tá dizendo, ó, cara, tá indo pelo caminho certo. Tá fazendo um canal bem legal, e etc, etc. E dando dicas. E esse vídeo, então, dentro daquela nossa linha de ser um tanto quanto eclético, né? Então, lá vai um tutorial. Esse é um canal de drone, é um canal de voo de drone, de drone, de droneiro, de técnico de informática, de informática, de informação, né? De coisas de vacaria, mas, somados com isso, também, ninguém é de ferro, né? Santa Catarina é linda demais pra gente não fazer algumas imagenzinhas de lá. O que que aconteceu? Eu tava alegre, feliz e contente, fui decolar meu drone e veio um policial extremamente educado e disse, escuta, tem autorização pra voar aqui? Aí eu olhei bem sério pra ele e disse, tem. E eu tinha? Por quê? Porque eu, antes de voar, eu peguei o meu celular, perdi dois minutos da minha vida e eu autorizei o voo. Então, meu drone é homologado, tem registro na ANAC e foi um voo autorizado no Sarpas. Moral da história, eu posso voar a hora que eu defini, na altura que eu defini, do jeito que eu defini. Simples. Você vai dizer, pá, porque a ANAC, ela quer saber da tua vida. Não. Ela só quer saber que tu não vai bater o teu drone num avião. Ela quer saber que tu não vai derrubar um helicóptero da Marinha do Brasil que tá patrulhando a costa das praias. Ou, tu vai voar no aeroporto. Ela só quer saber isso. Eu acho que eles estão certos, porque a gente não tem que tá fazendo bobagem. A gente tem que tá fazendo a coisa como foi inventada. Porque se todo lugar do mundo é assim, por que no Brasil tem que ser diferente? Vamos respeitar as leis. Vamos respeitar aquilo que nós temos. A Aeronáutica tá de parabéns, ela criou um sistema muito legal, muito simples de se inscrever. ao contrário do que o pessoal fica lá e anda na internet. Cara, é muito teta. Vocês vão ver o tutorial, vocês vão ver. Ah, eu tenho drone. Legal. Assiste esse tutorial, tu vai ver. É muito fácil de fazer, autorizar teu voo e mais fácil ainda de se inscrever com o drone. Tá? Na descrição do vídeo, um pouco abaixo daquela bolinha amarela com verde onde você vai se inscrever, se inscreve lá, dá um mãozinha pra gente. se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Se inscreve, por favor. E, aí assim, em relação ao vídeo, tá? É um tutorial, então é a tela do meu computador que vocês vão ver ali e tal, alguns dados eu vou omitir porque são pessoais da minha mãe. Eu tô registrando o Spark dela e tô aproveitando o registro do Spark pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Valeu. como eu prometi, essa aí é a foto da ilha do Mata Fome. Até umas cabrinhas tem lá dentro, tá? E vai ser o nosso próximo vídeo. Se inscreve aí no canal e dá uma mãozinha pra gente. Vamos lá. Então, assim, tu procura lá o registro de drone ANAC e tchan, aparece de cara cadastro de drones ANAC. Aí tu vai conferir, né? www.anac blá 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 Esse é o site, é o lugar que a gente tem que ir. Clica ali em cadastro de drones e vamos nessa. Olha só. Quando aparece aí, aparece o site já ANAC e já declara tudo de cara. Cadastro de drones, tá? Ele já mostra ali também o atalho e as informações que tu precisa pra se cadastrar no Cisante, né? Então, tu vai chegar, tem esse primeiro link ali, tá? E tu vai pegar e vai clicar nele, ó. Então, esse linkzinho vai te levar pra uma autenticação, no caso, né? Se você já é usuário, você vai colocar ali o teu e-mail e a tua senha, vai responder esse puzzle aí e vai pra frente, ó. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer o cadastro. Então, é no... na opção bem de baixo. Aí, tu vai digitar o número do teu CPF. No caso aí, eu tô digitando um CPF que é da minha mãe. Tá? Então, eu não vou colocar o CPF aí, porque afinal, né? É só pra uma demonstração. então, eu vou colocar a data de aniversário dela e tal. Isso é um detalhe importante. Essa informação é consultada na Receita Federal, tá? Ou seja, se não bater com o cadastro do teu CPF, tu não consegue passar dessa fase. Então, tu tem que ser honestinho no que você tá fazendo. Você tem que falar, daí tu vai ver que o sistema, o nome, vem automático. não é você que faz, é o sistema que já puxa. Aí, tu vai colocar o e-mail de cadastro, né? E-mail, no caso da minha mãe, né? E, beleza. Opa, errei, botei quase todo o nome. Tá? E, cadastrou lá, confirma o e-mail na segunda tela, coloca uma senha, aí eu sugiro uma senha com letra, número, maiúsculo, minúsculo, e talvez um caractere meio loucão aí que tu eventualmente precise, né? Que é pra ficar uma senha segura, afinal, a gente tá falando em coisas de responsabilidade. Mas, beleza, tá aí, tu clica, confirma a senha também, coloca o CEP da tua cidade, se por um acaso a tua cidade tiver aquele CEP que já é da rua, ela já puxa automaticamente a rua, o prédio, ou seja lá o que for, se não, ele vai puxar o endereço como sendo da tua cidade, eu vou colocar o endereço fictício também, né? Eu vou colocar um bairro que em vacaria o CEP geral, então, tem só essas opções, colocar o bairro centro e vou colocar como um P.O. Box, né? Que é uma caixa postal, mas tu pode colocar, né? Ele vai puxar o teu endereço automático e tu deve colocar no local, né? Até pra receber alguma correspondência, alguma coisa que possa, porventura, vir, uma multa, por exemplo. Tô brincando, é só mesmo pra realmente o sistema ANAC poder entrar em contato contigo, né? Então, não rateia, faz bem feitinho o cadastro que é pra não se incomodar. Muito bem, quando você fizer isso, ó, e clicar ali, tá, tá tudo certinho, adicionar. Opa, deu erro. Não, não deu, deu certinho ali, ó. Show de bola. Aí, vem a segunda parte, onde tu vai cadastrar o teu telefone, no caso residencial, eu não vou botar o telefone oficial também, vou botar o nosso prefixo, vou colocar o prefixo da cidade, mas não vou colocar o telefone original também, vou botar aí um número, tipo um, dois, três, quatro, e vou adicionar. Você vê que o sistema da ANAC não tem burocracia, porque não é pra ser burocrática, realmente, ó, tu concorda e passa pra próxima fase, ó, pá, 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 ó, já cadastrei, então, na primeira pegada, já cadastrei meus dados, meu endereço, meu telefone. Próxima etapa, vamos para, o quê? O que que temos aqui? Então, temos a primeira parte, então, foi o cadastro, agora, vamos cadastrar a aeronave. O número da aeronave, ó, eu vou pular agora, nesse instante, vou colocar já, que é um DJI, no meu caso, eu vou botar um Mavic, isso tudo eu tô mentindo agora, por quê? Porque depois eu vou cadastrar o drone da minha mãe, tá? Então, por hora, né, eu tô fazendo aqui, que é pra, pular. Aí, ó, eu peguei o, eu peguei o, o dado, né, no caso, do meu, do meu drone, tá? O número de série do meu drone, tá? Então, vou colocar aqui, ah, esse é legal, o número do cadastro da aeronave são nove dígitos. Eu, por exemplo, dei sorte, eu peguei o 88811888, mas, esse já não tem, então, se tu tentar o 88811889, vai funcionar, né, no caso, por hora, tá isso aí. DJI, Mavic, ele vai pedir o número de série da aeronave, tá? Esse número de série também tu tem que pegar na aeronave, tá? Vinculo ali, copiar, né, copio, tá, no caso do Mavic, tá dentro do compartimento da bateria, no caso do Spark, também, no caso do Phantom, eu não sei onde é que fica, mas eu acho que deve estar bem exposto na etiqueta de fabricante, ele vai colocar o peso da aeronave, o meu pesa 750 gramas, beleza, tá, então, respondeu ali essas questões, ele vai te pedir, tá, pra anexar uma foto do teu drone, como vocês viram no meu cadastro, eu coloquei uma foto do meu drone em posição fazendo legalzinho, tá, mas o ideal é tu cadastrar certinho, tá, aquela inscritinha no canal, se puder deixar um like, deixa aí também, tá, aí informações adicionais, tipo cor, algum adesivo, alguma coisa, tipo, tem olhinhos na frente, tem, é rosa, é roxo, é lilás, é que nem o meu, tem a logomarca dos escoteiros, e assim por diante, beleza, tá cadastrada a aeronave, então, a gente vai agora pra última fase, tá, o que que é a última fase, a gente vai salvar isso tudo, tá, tá vendo ali, bonitinho, tá, validade 2020, salvei, tá, tá, bonitaço, tudo certinho, por último, se eu clicar ali embaixo agora, tá, deixa eu ver, vai descendo ali, tá, e clicar lá embaixo, salvar e prosseguir, ele automaticamente emite o certificado, não é o objetivo nesse momento, até porque, como eu disse, eu vou trocar o certificado desse drone, desse cadastro desse drone aí, por um drone Spark que a minha mãe tem, então, a minha mãe tem 80 anos de idade, mas a bicha é, terrível, ela adora, arranjar confusão, e fazer, lead, então, minha mãe dirige até hoje, e gosta da coisa, então, ela tem um Sparkzinho e tal, bem legal, na realidade é o que uso, mas, deixamos assim, bom, aí, parte 1 feita, tu se cadastrou na Anac, esse sistema é integrado, eventualmente, ele pode demorar um dia, para ficar compatível, para o outro sistema, se não imediato, tu vai entrar ali, Sarpas, tá, e, Anac, automaticamente, de cara, vem, Sarpas, drones, e está aí, e o sistema, para quem já é cadastrado, aquele esquema ali, ó, Rubens, a senha, aí, tu vai digitar, aquele, aquele, puzzle ali, né, e deu, no caso aqui, a gente tem que cadastrar, então, você viu que tem a opção de piloto, aí, tem as informações, né, fique atento às instruções, então, o que que é, vai ter pedido alguns documentos, você vai ter que apresentar esses documentos ali, para instalar, né, o certificado e tal, beleza, tu vai pegar aquela lista ali, e tal, tu pode ser piloto ou pessoa jurídica, é um piloto, então, tu é uma pessoa física, tu vai clicar ali no piloto, e, beleza, tá, tá, segue os passos, e está cadastrado o cara, no caso, quando tu terminar o cadastro, tu tem, vem ali, e, já começa, a preparar, o teu voo, nesse teu cadastro, tu vai cadastrar, você, e, a aeronave, ali, está aparecendo agora o histórico, né, foi meu último voo, tá, onde, eu estava ali, dia 15 do 2, né, numa coordenada, que vai dar lá no Morro do Santinho, tá, e, beleza, tá, então, ali, aparece o teu histórico, teus voos com aquela aeronave, no caso, desse Mavic, ele está, no primeiro voo autorizado, né, beleza, e ali, a operação que eu tive, ó, então, seja, quem solicitou, aonde que eu voei, o tipo de voo que foi, tá, que horas decolou, que horas ele aterrissou e encerrou a operação, a altitude que ele alcançou, a distância, tá, ali ele vai, eu dizer, também, a janela de operação, então, o dia, da que hora até que hora, tá, o tipo de comunicação que eu tinha com a torre, então, é telefone celular, ou seja, se desse algum problema, liga para a torre, tá, então, se eu tivesse uma invasão no meu espaço aéreo, ou vice-versa, então, se o helicóptero resolvesse taxiar em cima de mim, né, eu ligaria para a torre, tá, e a aeronave ali, o call, dronildo de Oliveira, que é o nome que o meu filho deu para o, para o, para o meu drone, e um detalhe, e o meu número de telefone, caso, o controlador de voo, o órgão de controle de voo, né, queira falar comigo, bom, encerrou esse processo, beleza, vamos lá, agora a gente vai solicitar um voo, ali ó, solicitar, olha que teta, tu escolhe o drone, no caso aí, tem só um, tá, beleza, solicitei, tá, grudei a aeronave no voo, passo dois, operação, é recreativo, lembre-se que você cadastrou lá, como para a aeronave, como recreativo, barra, latitude, longitude, eu não sei, tudo bem, tem um mapinha aí, cara, é só pesquisar, vai dando zoom, acha o lugar onde tu está voando, tá, hoje isso é muito simples, tá, acha o lugar onde tu tenciona voar, o que que essas bolinhas aí, Rubens, essas bolinhas são aeroportos, são aeródromos, são lugares onde tu não pode voar, tá, mas pode voar bem próximo, sem problema nenhum, desde que você não, viole o espaço aéreo, dos aeródromos, e etc, etc, mesmo no aeródromo, tu pode voar, mas tu tem que pedir autorização, umas sarpas, e é um pouquinho mais complexo, mas, tudo bem, aí olha só, o que que eu vou fazer, primeiro, se inscreve no nosso canal, tá, o vídeo do mergulho, tá muito massa, se inscreve, não perde esse mergulho, não perde mesmo, a ilha de, mata-fome é massa, pra caramba, olha ali, eu vou operar, do ladinho, da zona de exclusão, tá, então, ou seja, praticamente em cima, da zona de exclusão, lógico, respeitando, eu estou a 5 km do aeroporto, né, ali, tá, beleza, o aeroporto, eu vou ficar do ladinho, isso eu posso fazer, tá, então, olha ali, solicitei, achei o lugar que eu quero voar, marquei a coordenada, e vamos pra próxima fase, tá, pode ser da coordenada marcadinha ali, tu clica no link, aquele que apareceu, né, marcar o local, tá, show de bola, aí tu vai pra próxima etapa, a próxima etapa, então, é, essa aqui, só um instantinho, aproveita pra se inscrever no canal, nesse momento, então, olha só, tá ali ela, então, agora tu vai dizer, que horas tu vai iniciar a tua operação, o início, digo, o dia, o fim da tua operação, né, a hora, né, e o fim da operação e a hora, então, início, o dia, início, o fim, o dia, o início, a hora, o fim, a hora, a área, cara, a área é, o que tu vai fazer, tá, então, se, tu vai fazer uma área, né, um perímetro, então, de 190, não, vamos botar mais, 200 metros, tá, que é o teto, de distância, que tu pode operar com uma aeronave, né, em local, controlado, se for área rural, não tem problema, mas em área controlada, tem uma regrinha aí, que não deixa, bem como altitude, tá, aí, aí, ele vai ter que pedir, ó, um documento, eu costumo colocar, a própria certidão emitida da ANAC, tá, que é o certificado, aquele de papelzinho, que eu tenho, eu coloco ali no, no arquivo, né, para ele, para o sistema já armazenar ele, e ele, então, o código, tu vai colocar ali a opção, código do voo, né, que tá, foi gerado, né, a forma com que a torre pode entrar em contato contigo, então, botei ali, telefone celular, tá, a forma que você, se controla, se conecta com a aeronave, eu coloquei, que é telefone celular, o RPS ali, ó, tá, é Rubens, né, o operador, a latitude, e o telefone de contato do cara, aí, assim, ó, você vai ter que concordar, tá vendo, que tu tá a 4.91 km, você tem que concordar e saber que você tá próximo do aeroporto, você tem que concordar também com as normas de funcionamento de aeronave não tripulada, que é normal, né, tu também tem que concordar com as normas que tá ciente delas, e por último, tu concorda com a legislação vigente, etc, etc, cara, isso é entrave burocrático, mas que em dois minutos, tu autoriza teu voo, então, pra que tu tá sofrendo, tendo que dar, dando explicação pras pessoas, e se tu pode, entrar nos harpas, e autorizar teu voo, praticamente, que imediato, tu entra pelo telefone celular, e vale, cara, tá prontinho lá, e beleza, toda a documentação, tá, ó, tá me dizendo que, a minha distância, não bateu, eu posso subir até, 164 pés, e eu botei 200, então, eu tô alterando ali, pra 200 metros de distância, tá, aí ele te pede de novo, certidão, né, aquele certificado da NAC, beleza, ele pede pra te concordar novamente, tu vai lá e dá uma concordada boa em tudo, enviar solicitação, e pronto, tu está autorizado a voar, simples, né, tá ali, teu voo programado pro horário que você disse, ah, mas eu quero voar agora, Rubens, beleza, entra agora no Sarpas, em dois minutinhos, tá liberado, eu vou, cara, aí o que que acontece, saiu ali, ó, o teu plano de voo, bonitinho, pronto pra voar, aí o que que tu vai fazer, tu vai pegar, olha só que massa, tu vai dar uma olhadinha no teu e-mail, que se tu tem um celular tipo, um Android, um iPhone, um i, alguma coisa, simplesmente assim, tu já vê, automaticamente, lá no teu celular, o teu, autorização pro voo, e também tu já vê isso aí, ó, a cartinha do DCE, dizendo que tu tá liberado pra voo, que você tá ciente de um monte de coisa, e que não mitigou nada, ou seja, os caras não levaram em consideração, se vai ter gente lá, não levam, eles simplesmente querem saber que, você tem um plano de voo, que você tá ciente das regras da aviação, aproveita e dá aquela escrita básica aí, deixa teu like, deixa o teu, a tua opinião, vê o, né, o que tu ainda tem dúvida, nessa matéria, de cadastro de drone, e, manda pra gente, escreve ali nos comentários, a gente tem o maior prazer em responder, mas tá aí, respondidinho tudo, tá, dizendo, ó, que você tá ciente de várias coisas, mas, o que que é isso? Não é que a ANAC quer, sacrificar você, quer ferrar com teu voo, quer se meter na tua vida, não, a ANAC quer apenas, que você registre teu voo, e você tenha ciência, das leis que regem o drone, hoje no Brasil, um outro detalhe importante, no próprio site da Cisante, aquele primeiro site, que eu vou deixar na descrição, tem lá, as normas que regem, o, o voo de drone no Brasil, cara, tem bastante termo técnico, mas com o tio Google, é teta, tu só pega, acha o termo que tu tá em dúvida, e digita no Google, mais a palavra drone, automaticamente vem o que que quer dizer, tá, e é bem, e é bem didático, tu vai achar um monte de fórum ali, explicando o que que é cada coisa, e cara, pra voar legal, é muito fácil, não vale a pena não voar legal, é como eu te falei, eu tava na ilha de Anhato Mirim, e o pessoal lá, que os batedores de foto lá, não queriam deixar eu voar com drone, eu digo não, ah, porque tu tem que pedir autorização, não tem que pedir autorização, acima de 30 metros, eu faço o que eu quero, a ANAC autorizou o meu voo, eu vou voar, ninguém vai me impedir, e se, ah, porque eu vou chamar a polícia, chama, porque os meus direitos estão garantidos, tá, aí tu apresenta, dá-lhe um celularzaço, não é um carteiraço, no cara, dizendo, ó, tá aqui, ó, eu tenho autorização, pra voar, nesse local, pela ANAC, pronto, tá, respeita as regras, tu não pode voar abaixo de 30 metros, com pessoas não anuentes, se você tiver, 100 pessoas embaixo, sem problema, se não, pode dar problema, né, pode se incomodar, gente, era isso aí, valeu pela força, obrigado, pela audiência, se inscreve no canal, e se inscreve, se inscreve no canal, not limited to, yeah, O que é isso?